Música Hoje nós vamos mostrar a verdadeira identidade do fofão de Araraquá Beleza? Pega 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 Música 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 2, 3, 3, 2, 1. Tente chorar, ter um beijo derrubar Põe aquela roupa e o bagulho pra toa A cara te vai deixar louca, aproveitar a noite e ficar louca Porque fica louca, louca, a rocha e a cara não volta pra toa Louca, louca Prepárate Let me see you jump Prepárate Riga, aí baila Todo mundo Let me see you jump Briga, aí baila Briga, let me see you jump Briga Briga, aí baila Todo mundo Let me see you jump Higher, everybody higher Higher, everybody higher Higher Briga, aí baila Não, 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 não Let me see you jump Música Música Demora pra chegar Eu sinto que você vai gostar Então me faz Só de imaginar Você faz entrar Pula de mim Pula de mim Pula de mim Pula de mim Música E aí